Vai dançar mais teu marido aí, ó Vai dançar mais teu marido aí, ó E pegar, abraçar, vem, beijo Vem, vem, vem Ó, não é bom, quando você diz Vai embora, vai, galera Ó, e vem bailar, vem dançar Ó, que por gente puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Pode mais ver você comigo Vem, japonês, dança aqui, japonês, vem E pegar, abraçar, vem Aqui é japonês, ó, de baixo de forró, vem Ó, não é bom, quando você diz Vai embora Vai, galera Japones? Agora é mil Alô, agora é mil Você quer dançar espanhol, mas tudo aqui é pro grupo E todo forró Vem dançar mais teu marido aí, rapaz, ó É de Fortaleza, Ceará Vem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Vem que puder ajudar eu, ajuda eu Ajuda eu, que a minha sala não viu Ajuda eu, gente, que o trem tá feio Vai, Lá, Lú Me enganou, me enganou, me enganou, me enganou, me enganou, me enganou, me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, me enganou, 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 me engan Alô, alô, som Ei, desculpa aí bater com o gerador, meu Ao vivo, ao vivo é assim mesmo Alô, som 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 Amor é bom É o desampouro Encojou o fico de fome Vai, Madruga, vai, Madruga, vai, Madruga Pois tu já deu samba de atrás Alô, não é bom quando você ir vai embora Vai, galera Vai, vem bailar, vem dançar Vai, morena, dança aqui, morena, vai Quem você comigo, o amor é melhor Vai, galera Me pegar, abraçar Vai, galera, que eu vi Então não é bom Gente, se puder colaborar com a minha caixinha aí Qualquer contigo se puder me ajudar Deus abençoe Pessoal, se puder colaborar Ajuda aí com a minha sopa morreu Esse e ele eu vou fazer um sucesso pra ela, tá? Mas eu acho que eu não tô conseguindo fazer não, viu? Gente, se puder colaborar aí, obrigado de coração, valeu? Olha, galera, que eu vi E todo informe Vai, Madruga Madruga, quer dançar mais uma, Madruga Madruga, falou, quer dançar mais uma, vai Agora, agora aí, Deus abençoe, obrigado Mas eu agradeço pela presença de vocês, hein, gente Valeu, valeu, valeu Eu tava na balada com meu parceiro doutor Obrigado, minha linda, Deus abençoe O futuro me perguntou Oi, aí do degô Olhei pra ele e respondia assim Eu tava na balada Obrigado, Deus abençoe, Fortaleza, Ceará Obrigado, minha conterrânea, Deus abençoe Você e seu esposo, obrigado Eu olhei pra ele Olha, mamãe, que é mamãe Eu amei quando... Imagina uma novinha Mamãe, que é mamãe Eu amei quando... Imagina uma novinha Sozinha desse jeito Vixe, que peitão Vixe, que bundão Vem, Xará, vem, Xará, vem Vixe, que bundão Vixe, que peitão Ai, meu Deus, que mulherão Vai, João, vai, João Chama, João Chama, João Chama, João É de Fortaleza, é a saideira, gente Obrigado pela presença e que Deus abençoe todo mundo Feliz dia dos namorados aí pra todo mundo Quem tem namorado, quem não tem morreu, tá solteiro, né Ao vivo É que eu sinto assim feio demais, vô Não tem tenteira, não Eu tava na balada com meu parceiro doutor A sua novinha e ela me escorri Olha aí Eu olhei pra ele Vai, galera Olha a mamãe que é mamãe Venho demais Só venho demais Venho demais Mas as mulheres corram atrás Venho demais Só venho demais Venho demais Mas as mulheres corram atrás É que eu tenho Venho demais Por que a mamãe que é? Eu am Bedixinha Só venho demais Bom negócio Não me conto com ninguém Os caras tão perguntando O que esse bem tem A beleza que me faz Eu gasto a minha alegria É por isso que esse bem Tenho a mulher do dia Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Chama, chama no piseiro É o mesmo da pisadinha no fim Chama no piseiro Olha, valeu A sua vida me amecinha Passava melso aqui As mulheres não fez a brilha Feio desse nocinho Os bonitos que se cuidam Mas chegou a minha vez O chame desse perigo Está acabando com vocês Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais E o sopete mais Fazer o que, né? Entende esse que está com ele É a minha puta pisadinha Siga o campeão E pode balançar Falou que estou com nojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vale um real E que tudo não larga nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Pé na pica-pama Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Quero vir, vai, vai Só posso me ligar E eu vou correndo Quero vir, vai Pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Quero vir você Falou que estou com nojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vale um real E que tudo não vale um real Vai, galera! Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Pé na pica-pama Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Vai, galera! Só posso me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Quero vir vocês! Vai! Só basta você me ligar Obrigado, meu querido, pela caixinha Deus abençoe Gente, quem puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe, meu amor Obrigado! Obrigado de coração, viu, gente? É a levão da pisadinha ao vivo Valeu! Quem gostou? Bate palma, gente Olha, galera! Aqui é o vídeo Olha, galera! Cara, é bom na piscina Só mexendo aí Valeu! Quem gostou? Bate palma aí, galera! Bate palma aí, galera! Quero ser o amor agora Na nossa saudade e depois Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Amanhã na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em amor e espaço Em flores e em vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas te despedidas Não estarei por tempo Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Corridas no chatinho do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Corridas no chatinho do amor Meu Deus O nosso amor Quero flores em vidas Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar As lágrimas te despedidas Não estarei por tempo Não estarei por tempo Não estarei por tempo Parei por tempo Parei por tempo Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Corridas no chatinho do amor Eu quero flores em vidas Corridas no chatinho do amor 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 Vem bailar tem dançar Onde mais é o Alemão original do filho Me pegar, me abraçar Me pegar no céu Mas não é bom fazer você me Vai embora, vai gostar Olha a guitarra, olha a guitarra Fica no favor, mal de javor Fica junto, que continuou me amarrou Dois deus cheiros, sabote, me atras Só não é bom quando você te vai embora Vai, galera Vai, vem bailar, vem dançar, pode o bobo Onde vai ter você comigo, amor em mim Vai, João Me pegar, abraçar, ele me beijou Só não é bom quando você te vai embora É de fortaleza, senhora E fome, morrô Quem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Eu também sou em casa de vocês Obrigado pela presença Obrigado pela presença de todo mundo Quem puder colaborar com a caixinha da gente ao vivo aí, ó Vai, João Fica no favor, mal de javor E tá junto, que continuou me amarrou Obrigado, meu amor, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, viu? De beijo Ó, não é bom quando você te vai embora Vai, vai, vai Oi, vem bailar, vem dançar, ele só te vai embora Onde vai ter você comigo, amor em mim De pegar, me abraçar, ele me beijou Ó, não é bom quando você te vai embora Obrigado, meu querido, Deus abençoe Obrigado, galera Que Deus abençoe Feliz dia dos namorados Pra quem tem namorado Quem não tem, quando é eu que tá solteiro, né? Quem tem quem queira, né, morena? Obrigado, minha linda Deus abençoe, viu? Ao vivo, Paulo Costa, alemão no piseiro Bora, João, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Bora, 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 bora Mais uma, mais uma Valeu Eu sou seu esquema preferido Chora, meu papai É alemão da pisadinha, alguém? Olha, João A gente pode ajudar a gente no cachinho Ao vivo É de força mesa, Ceará É de força paulista, Ceará Ao vivo Olha a moçada da menina paulista Tá vendo aí, ela já tá pagando Vou soldar, tá me provando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe quando é muito doido e sem coração Como ela linda Eu pretendo Eu mando logo a tela e vai, galera, ouvir Hoje vai ter pé No colchão No colchão Bora, moçada E ela, ô, menina, ninguém Fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Obrigado, minha amiga Pela caixinha, Deus abençoe, viu Obrigado, obrigado Deus abençoe, meu Deus abençoe, meu gente E é de Fortaleza, Ceará Mais uma, mais uma, mais uma Valeu Ei, tem isso Madruga Vai Madruga Ei Madruga, olha o Madruga aí Madruga falou que quer cantar outro aí Né Madruga Vai Madruga Quem gostou bate pra mãe, gente Madruga, cadastra essa aqui Vai Madruga Vem mim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Toma da pressão O rodo de verdade aumenta o som Vai Vem mim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Ei, tá para aí Lé, lé, lé Que tiqui, que tão Era brincarinho É foda Bora tomar uma bora Bora beber bora Galera do interior É foda Respeita bebê Vai, curtiram o senhor Galera do interior Aqui, aqui, ó Tão tomar uma bora Bora beber bora Galera do interior É foda Respeita bebê Vai, curtiram o senhor Chama, chama Chama, papai Chama, assim, ó Aí, vai Vem mim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor E tem seu valor Mas nem que não tem besteira E tem forró de verdade Galera do interior É foda Bora tomar uma bora beber bora É foda Vai, João, vai, curtiram o senhor Vai, João, vai, curtiram o senhor É foda Vai, João, vai, João Vai, João, seu Paulo Galera do interior É foda Despeita bebê E vai, João, vai, João É alemão da pisarinha Chama, papai Chama, chama Chama, chama Chama, chama Vai, João, vai, João Eita, João Hoje veio daquele jeito Ele vai dançar, hein É alemão da pisarinha Bora, galera Vai, João Valeu Valeu É de fortaleza, Ceará Alemão está na voz Vai, galera Alguém me fez E come Alguém me fez Por desacreditar que existe amor E no meu coração pisou Pisou, morena, pisou E é por isso que eu tô bebendo cachaça demais Sem explicar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é a mão pra minha vez Eu não tô pronto pra me arriscar Tá muito baixo Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não estou tomeitando de você Mas se for amor você vai entender E vou parar certo o tempo Vai, galera Vai, galera, ao fim Vai E aí existe amor Alemão da pisadinha Amor Vai Você vai esperar O meu coração durar E aí existe amor Se for amor Vai, galera Você vai esperar Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar, miserável Alguém me fez Eu não estou pronto pra me arriscar Eu não estou pronto pra mim Eu não estou pronto pra me arriscar Vai, galera Vai, galera Ou mesmo que prometa me amar Ou mesmo que prometa me Vai, galera, ao fim A minha mente acha que só quer Só quer me usar, viu, gente Ao fim Eu não estou tomeitando de você Vai, se for amor Oi, Sheila Vai, vai Vai E aí existe amor Se for amor Amor Você vai esperar O meu coração durar E aí existe amor Se for amor Bora, galera Você vai esperar O meu coração durar Se aí existe amor Chama, papai É de Fortaleza, Ceará Alemão da pisadinha E eu estava no trabalho No barco Aí, gente Vai, gente Vai, vai Vai, vai Vai, comenta A minha mente Sabe, nem só na mãe Não aguenta mais Nem pra nós E cobre, porra Vem que a mulher Tá na baraca Da minha caixinha Aí, ó Valeu Ei, vem dançar outra Vem dançar outra Vem dançar outra Vem dançar